Ae galera, Rio Paraná, paramos aqui num lugar aqui, olha quem tá comigo aí hoje Alô galera Vocês lembram do garoto aí ou não? Aí é Esse tempo atrás a gente gravou bastante vídeo junto Teve uns três que acabou que perguntou dele aí, ó Trouxe ele pra dar um treino aqui hoje Vamos ver se o bicho tá uma máquina de pegar piau hoje Galera, a gente vai fazer uma pescaria de piau aqui, ó Na varinha de bambu Fala galera, e aí, beleza? Como é que cê está? Cê está bom? Galera, tamo aqui pra mais uma pescaria Aqui é o Rio Paraná, beleza? Parque Nacional da Ilha Grande A gente tá aqui na divisa com Paraná e Mato Grosso do Sul A gente chegou aqui pela cidade de São Jorge do Patrocínio, beleza? Eu me chamo Jonathan Silva e cê tá assistindo os vídeos do canal Pesca Bruta Oficial A pescaria que a gente vai fazer hoje, galera, é uma pescaria de piau na varinha de bambu, beleza? Faz uma pescaria raiz pra vocês aqui Se Deus quiser a gente vai tá pegando uns peixes brutos aí pra fazer o bambuzinho estralar Acompanha a nós Que depois eu vou mostrar o esqueminha do zanzó que a gente põe lá A isca certinho, beleza? Vamos pra cima Galera O cevador tá ali Acabamos de ajeitar os equipamentinhos Ó, que irelona bruta aí, tá vendo? Põe aqui no cevador Rapaz, eu esqueço de mostrar o cevador pra vocês toda vez, cara Não sei o Brenner, lembra eu depois Eu tenho que mostrar esse cevador pra galera Aqui, galera, eu vou fazer o que? Eu vou soltar o cevador aqui no bico do barco Aí na raipesca piau na pingadinha aqui com a varinha de mão, entendeu? No trio de quirela que vai saindo do cevador Aqui é bom também você pegar, ó Joga um pouco de quirela lá pra cima, lá Não joga aqui reto com o barco Porque senão na hora que afundar ela vai estar lá embaixo Você jogando lá em cima, na hora que afundar ela tá reto com você aqui Ó, ô louco, Brenner Aê, garoto Aí, olha Aí é bonito, meu patrão E sai o primeiro do dia, galera Olha, rapaz Deixa eu tirar pra você É desses danados que nós vem atrás, galera Desses do piauzinho, das piaparas Numilha na bolinha, mano Numilha esse, numilha Ó, galera, tá vendo, ó Rapaz, só que pega uns bem maiores, hein Aí é bonito Galera do seu Ó, ó Escapou, galera Ó, galera Ó Rapaz Ah, garoto Olha, rapaz Aí, galera Não é o piau três pintas É o campineiro Esses tempos atrás Veio eu e o Sérgio Pescar esses piauzinho E a galera me perguntou muito Se tinha medido isso aqui Tem sim, galera A medida disso daqui é o Vinte e cinco centímetros, beleza Tem uma régua aqui, ó Coloquei uma régua aqui Deixa eu ver Eita Vinte e sete Tá vendo? Rapaz Rapaz Esse aqui Aqui tá, ó Piau três pintas Traíra, piava Timboré Eu acho que esse aqui deve ser o Timboré Que eles falam Vinte e cinco centímetros Deu vinte e sete Quase vinte e oito Rapaz 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 Eu quero é os piauzão Três pintas Vem pro pai Ó Ali, ó Ih Ó Ó o dobre... Ô louco, Brennero Isso aí é bom Ó o dobrezão, galera Aí, Brennero Nossa, Brennero Piau três pintas Tá explicado Aê, garoto Olha, rapaz Isso aí é mais gordinho, hein Tá crescendo Tá crescendo Esse tá encostando, galera Aí sim, véi Ó Tá vendo, galera? Deixa eu ver se dá a medida Uia, rapaz Uia, rapaz Olha aí, galera Uia, achei que Esse tá encostando ainda, galera É, taranzé, véi Ih, Brennero Seu piau não deu medida Deu vinte e quatro Vinte e quatro A medida é vinte e cinco, galera Do piau três pintas Tá vendo? Vai pra vida, ó Vamos ver se esse aqui se dá Esse aqui é mais compridão Deu vinte e quatro também Quase vinte e cinco Fartou menos de meio centímetro Vai pra vida Ele está começando a encostar, galera Aí dá bom Ó Nossa, galera Nossa, véi Esse deve ser três pintas Eu nem sei o que aqui é Nem vi Ah, é daquele um Rapaz Que pegadinha Top, doido Vocês viram, galera Como é que a varinha boboca? Uia, rapaz Que comprido, mano Bonito, hein Rapaz Ó, galera Tá vendo, ó Não sei se é o campineiro Aqui tá timboré Mas a medida dele Geralmente esses peixinhos Assim da família do piau É vinte e cinco centímetros Esse aqui, ó É o mais grande Que nós pegamos até agora Esse aqui já deu Trinta centímetros Tá vendo? Vinte e nove e meia Ele deu Pra ser mais exato Esse nós vai levar pro frito Ah, danado Rapaz Rapaz Olha isso aí Meus amigos Isso aqui não dá medida Bom, eu acho que dá Mas tá pequeno Leva pra vida Ô, galera Tá vendo? Ó, ó Galera bruta Rapaz Que bichinho bruto, hein Quieta, quieta, quieta Filho Ó, galera Campineiro Acima aqui Companheiro Pra ver A habilidade desse peixe Na água Meus amigos Ó Eita, nós Rio Paraná Meus amigos Parque Nacional Da Aérea Grande São Jorge do Patrocínio É doido, hein? É Ó, galera Nossa 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 Garoto Esse é bom Rapaz Galera do céu Pasmutuca Tá pegando, hein? Ó o bichinho lá Ó Caramba Que travada que deu esse aqui Doido Olha Vem pro pai Neguinho, véi Eu tava falando pra ele, galera Que o dia que eu vim aqui com o Sérgio Que nós fez essa pescaria Hoje tá ruim, cara Hoje tá ruim Tinha dia que Aquele dia lá Nós tirava Pegava Aconteceu de nós pegar Um e cada anzol Cuidado Cuidado Eu ia falar agora Cuidado com o segundo anzol Nós pegava Um e cada anzol Cara, aquele dia Tinha vez de tirar de dois Assim, ó Não chegamos a mostrar Mas fisgava Aí escapava Mas aconteceu umas par de vezes De nós fisgar de dois Aquele dia tava melhor que hoje Pode soltar Ah não, esse aí vai pro frito Tá muito bonito Olha Bonito, hein Show de bola Média ali, Brenner Olha a fita que eu coloquei ali, galera Tá vendo, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Aí, ó Piau Três pinta Piau Piau Três pinta Traíra Piava Timboré Taguará Mandir Amarelo Cascudo preto Cascudo abacaxi Vinte e cinco centímetros Média esse piau Pra ver quantos centímetros Não dá, Breno Olha lá, galera Esse piau aí Deu aproximadamente Quase trinta centímetros Tá vendo, ó Vinte e oito Pra vinte e nove centímetros Tá um pouquinho faltando Ali na frente Mas a medida dele é vinte e cinco Então, tá vendo Dá uns vinte e oito centímetros Vai pro frito Ó Arroa Chama Ó Vem pro pai Vem pro pai Neguinho, véi Galera Eu troquei a câmera De ângulo E aumentei um pouco Pra vocês terem mais Campo de visão E o sol virou também Senão Se põe mais De lá pra cá Fica escura Opa Eu ia guardando Isso aqui não dá medida não Vai pra vida Meus amigos O tempo fechou Com força, hein Vamos ver se dá tempo De nós pegar mais aqui Mas tá perigoso Ó Vem pro pai Neguinho, véi Ê galera Que pescaria, cara Tá vendo, né A margem tá um pouco Mais longa agora Aquele ali Não dava medida O peixe Pra ser levado embora Tem gente que não entende Galera O peixe Pra ser levado embora Ele tem que ter uma medida Entendeu Esse aí não dava Chega mais perto Aqui, compadre Deixa eu mostrar O cevador Pra galera Antes que eu esqueça De novo Olha Nossa Como uma gaia Aqui Galera O meu cevador Aqui, ó Tá vendo Companheiro Você chega bem perto Pra não ficar Nem na dúvida Tá vendo, galera Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui eu ponho A quirela Por aqui Tá vendo Aqui, ó Aqui eu ponho A quirela Milho Soja Seja o que for A sua ceva Aí aqui tem um negócio Na ponta Aqui, ó Que eu amarro Aqui, ó Pra ela Não abrir Aqui nessa lateral Tem um gancho Até entortou Cara, esse gancho aqui Sabe pra que Que serve? Pra você aqui, ó Pra facilitar Pra você Daí você desamarra Aqui Põe Você tem que ficar Segurando Tá vendo Pra isso É esse gancho Aqui embaixo Essas duas chapas De ferro aqui É porque Se eu não tivesse Isso aqui Entende Ó, o cara Tá xingando lá Com o motor Tá pegando Essas duas chapas De ferro aqui É pra quê? Porque na hora Que bate isso aqui No chão Ainda tem um palmo De espaço aqui Porque se não Tivesse isso aqui Bater isso aqui No chão A tola aqui De barra A quirela não sai Por isso que tem Essa chapa aqui Longe daqui Porque a quirela Sai daqui, ó Tá vendo? Tá conseguindo ver Os dois buracos aí? Esses dois buracos aqui É pra onde sai a quirela Se for milho cozido Que fica uns caroção Muito grande Aí você deixa ele Aberto quase inteiro Assim, se for quirela Você fecha mais Porque se não sai Tudo nem 2, 3 minutos Entendeu? O peso dele, galera Ó, dourado batendo Escutou? Galera, o peso desse cevador Aqui deve dar uns 7, 8 quilos Entendeu? Eu acho que não ficou Nenhuma dúvida não Que nem aqui, ó Que nem eu falei pra vocês Aqui onde sai, né? Aqui ele tem uma chapinha De lata aqui, ó Você mexe pra onde você quer Eu controlo aqui Você quer que sai menos Sai mais, ó Tá vendo? Esse é meu cevador Vamos continuar a pescaria Olha que ele vai pegar ainda, hein? Pegou Ó, Tom, Amelis E aí, galera Ó, sapatei Ah, foi pra vida Meus amigos Olha só batendo no rosto Eu vou falar pra vocês, viu? Quente, quente, quente E eu vou falar pra você Batendo, falando em bater Tem umas traíra aqui, rapaz Umas carijó que tá me atazanando É logo que eu corto um piauzinho desse Já pega aqui Volte e meia Dá uma batidinha aqui Tchau, tchau Deixa Sabendo que cês tá aí Logo eu venho pegar o cês, tá, filhas? Galera A gente arregou do sol Meus amigos do céu Mas pegamos bastante piau também Sei lá quantas que a gente tá levando Acho que uns Seis ou oito piau Mais ou menos E... Mas pegamos lá Sei lá, uns quinze Só que soltamos bastante Que não dava medida Mas já deu pro frito A gente veio depois do almoço Agora é cinco e quarenta da tarde Rapaz, agora é hora do peixe Mas só que Ave Maria Tá bom de peixinho já E o sol tá muito quente Meus amigos Muito quente, muito quente Beleza? Espero de coração Que cês tenham gostado da pescaria Se ficou alguma dúvida Sobre o equipamento Cês viu o cevador lá Que eu mostrei? Que top O cevadorzinho ali É daqueles mais antigos Sabe? A galera usa muito hoje Daqueles onde rodar Assim Que tem aquele peso e tal Mas eu gosto desse daí Então eu vou ficar com ele mesmo Mas pra piapara Pescaria de piapara Aquele lá eu acho que é um pouco Mais eficiente que esse aí O que é certo é certo A gente tem que concordar Mas esse aí tá me servindo bem Galera, como eu falei Se ficou alguma dúvida Sobre qualquer tipo de Coisa aqui na pescaria Localização Equipamento de pesca E tal Pode deixar aqui embaixo Nos comentários que eu respondo Beleza? Tamo junto galera Um abraço Fui Até a próxima Valeu, valeu